oi minhas colegas de trabalho boa noite estou aqui agora começando mais um programa roda roda jequiti comigo mesmo silvio santos e agora vamos conhecer mais um participante o qual é o seu nome o nome é maria a ordem maria sem você está aqui porque você comprou um produto de equipe de equipe e esses produtos de equipe são bons não são bom não são ruim eu comprei só participar do programa oi você tem coragem de falar isso logo aqui na televisão como é que fica o meu produto como é que fica a minha imagem a imagem da sua televisão também é horrível toda chupiscada oi não acredito você tem que trocar de televisão a sua televisão que é ruim não é a minha transmissão que é ruim não é o seu aparelho você está precisando obviamente de uma televisão nova tá ou não tá e aí quem quer quem quer dinheiro eu eu quero é claro que você quer maria maria por isso você tá aqui maria você vai querer você vai rodar essa roda aí e vai ganhar dinheiro vai ou não vai vai e aí o senhor são muito grande olha esse programa roda roda eu já tenho visto ele muitos anos e ele nos anos 80 tinha outro nome o que é que você coloca o nome do programa porque você colocou o nome do programa Por que que eu troquei o nome do programa? É porque eu cansei de ver a rola entrando Mas é verdade, homem Então vamos rodar a roda Roda, roda Rodamos a roda A roda está girando Nós estamos aqui esperando Ver quem é que vai ganhar Um milhão de reais Que nunca saiu É tudo mentira Ninguém ganha nada Ninguém nunca ganhou um milhão de reais É tudo fingimento É ou não é? É Então, agora temos uma palavra ali Diga primeiro uma letra Letra A Pois não, painel Temos a letra A? Tem, tem, tem letra A Quantas letras? Duas letras Uma no início E a outra no fim E sem pista Não tem pista É, não tem pista Você já sabe? Não, não sei não Então roda, roda, roda Vamos rodar a roda E a roda está rodando A roda não para de rodar É uma roda que roda A roda, roda A roda está rodando Rodando muito rápido Aí está diminuindo a velocidade Até parar Parou Parou aonde? Cem reais Uma letra por cem reais Letra N Painel Tem letra N? Tem Uma letra N A segunda letra E sem pista? Sem pista Não tem pista Então tá Você sabe? Já Já, já sei Ué? Tão cedo assim? Sem pista Você já sabe? Sim Então diga aí Que palavra é aquela? Analfabeta Analfabeta? Mas foi Mas não é que é Analfabeta A Analfabeta acertou Palmas pro Analfabeta A Analfabeta ganhou Depois de amanhã é domingo Tomara que seja o domingo de sol Irei de manhã à piscina Pescar moreninhas com óleo de anzol Depois de amanhã é domingo Tomara que seja o domingo de sol À tarde vou ver o Corinthians Ensinar essa gente a jogar futebol Dá gosto torcer pro Corinthians E ver a torcida vibrar de emoção É meio Brasil empunhando A bandeira alvinegra do seu coração Quem é que não vê que o Corinthians Nasceu com o destino de ser campeão Repare que quando ele perde É porque francamente O juiz foi um ladrão É minha opinião O Silvio Santos fala Ou não fala Fala Pode falar Pode Quem quer dinheiro Eu Vai trabalhar Oi 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 minhas colegas de trabalho Boa noite Estou aqui agora começando mais um programa Roo do Milhão Vamos apresentar o nosso primeiro participante Qual é o seu nome? João Oi João Então A primeira pergunta é a seguinte Qual é o passarinho Que sabe o alfabeto? É o sabiá? É o tamanduá? É o camaleão? Ou é o tuiuiu? Posso pensar? Pode Ele pode pensar ou não pode? Pode Então pensa Mas pensa rápido Porque o tempo está passando E tempo é dinheiro Eu não estou aqui para ficar perdendo tempo Se tempo é dinheiro Se eu perder tempo com você Eu vou perder meu dinheiro Mas é isso que eu quero Eu quero ganhar o seu dinheiro Eu estou aqui para isso Pois então Tente ganhar Responda certo Qual é o passarinho Que sabe o alfabeto? Posso pedir ajuda? Bem, você tem Dois tipos de ajuda Você tem os universitários Você tem as cartas Ou você pode desistir de tudo E ir embora para sua casa O que você prefere Eu vou pedir ajuda Para os universitários Pois não Universitário número 1 Qual é a resposta certa? Bem Eu acho que o passarinho Que sabe o alfabeto É o tuiuiu Tuiuiu Ué Tuiuiu Por que tuiuiu Ah, sei lá Tuiuiu É Tá bom E o E você, o número 2 Qual é o passarinho Que sabe o alfabeto? Eu acho que é o tamanduá Tamanduá? Mãe, tamanduá Tamanduá por quê? Porque tem um A grande Olha o tamanho do A Ele sabe O alfabeto porque tem um A grande Olha o tamanho do A Olha o tamanho do A Pois é Tem lógica Tem lógica E você aí Número 3 Você sabe Qual é o passarinho Que sabe o alfabeto? É o Sabiá Sabiá Mas por que o Sabiá? Ah, Sabiá Sei lá Ele sabe o A Sabe o B Sabe o C Sabe o A Sabe o A Pois é Então Você, João Qual é a sua resposta? Eu não sei Cada um disse uma resposta Vai escolher uma resposta ou não vai? O tempo está passando Vai responder ou não vai? Vai Então responde Qual é a resposta certa? Qual é a resposta certa? É o É o É o Tuiuiu Que tuiuiu? Que tuiuiu? Ah vai tomar Tuiuiu? Ah Perdeu 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 Para aí Agora o aviãozinho O aviãozinho É de cem É de cem Lá vai Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Pode ajudar Qual é o seu nome? O nome é Diabo Louro Não Pois não Diabo Louro Você vai parar o esmeril com a língua ou não vai? Você Eu sou o Diabo Louro Eu vou parar o esmeril com a língua Pois é Eu acho que você não bate bem Você deve ter saído de algum hospício Você tem certeza que você não é maluco? Não Não sou não Eu sou só o Diabo Louro Pois é Então É por sua conta e risco Eu não me responsabilizo Você vai Machucar todo Você vai moer sua língua inteira Vai estar aqui sangrando Espera um minutinho Não vai ainda não Deixa eu dar um aviso em casa Não são vocês Vocês tem problemas do coração Vocês que sofrem de problemas cardíacos Não vejam isso Desliguem a televisão Tirem as crianças da sala É uma cena muito forte Criança não pode ver Não façam isso em casa Esse cara é maluco Ele está aqui Ele vai estragar a língua dele Eu não me faço fazer isso É ele que quer É ele que está falando É ele que vai parar o esmeril com a língua Então Espera aí Enquanto que nós fomos para os comerciais Eu vou chamar Uma equipe de ambulância A equipe de ambulância Venham para cá Fiquem aqui Cheguem aqui Enquanto vocês não chegarem aqui Nós vamos ficar no comercial Nós só vamos voltar do comercial Quando tiver Uma equipe de ambulância Parada aqui Na porta do SBT Para socorrer esse maluco Que vai munhar a língua dele no esmeril Porque ele Ele acha que vai parar o esmeril com a língua Mas vamos ver isso daqui a pouco Depois dos comerciais Olha Achei isso muito perigoso Esse homem Ele é maluco Não bate bem das ideias E ele parar o esmeril com a língua Ele vai ganhar Um milhão de reais Porque é a coisa mais louca que eu já vi E com um milhão de reais Ele vai comprar uma língua nova Vai ou não vai? Então vamos ver Vamos ver agora Esse homem É uma coisa impressionante Ele está chegando perto do esmeril Já botou a língua para fora Está chegando com a língua perto do esmeril Desviou E passou a língua no botão E desligou E parou o esmeril com a língua E eu perdi um milhão de reais Tchau 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 Tchau